Penso que toda a gente sabe, pelo menos é uma ideia que espero que seja generalizada, que o colesterol elevado no sangue constitui um risco cardiovascular muito importante. Já não vale a pena estar sequer a falar sobre isto, nós temos literalmente centenas de ensaios clínicos, comparando doentes com o colesterol alto que se trata e com o colesterol baixo, e sabemos perfeitamente que há uma relação entre o nível de colesterol e a doença coronária, acima de tudo a doença coronária, não só também a doença cerebrovascular, mas a doença coronária, acima de tudo, é aquilo que mais nos preocupa com o colesterol. Pelo que a abordagem do tratamento do colesterol, habitualmente baseia-se em dois conceitos básicos. Em primeiro lugar, a dieta, uma dieta pobre em gorduras, embora o impacto da dieta seja muito modesto, o impacto do colesterol global da dieta é relativamente modesto, e depois temos medicamentos. Há vários medicamentos para baixar o colesterol, mas os mais clássicos que têm sido melhor estudados são as chamadas estatinas. E, portanto, existe a ideia correta que, quando as pessoas têm o colesterol elevado, dentro de uns níveis previamente definidos, o que é que é o colesterol elevado, como é óbvio que até tem vindo a variar ao longo dos anos, na minha perspectiva, neste momento, o nível está demasiado baixo para nós devemos tratar, mas, enfim, isto serve para uma outra altura. De facto, quando se trata o colesterol, o que acontece é que reduzimos o risco cardiovascular do doente. E é muito curioso que nós reduzimos, habitualmente, uma dose de pravastatina a 40mg, se baixarmos em uns 40 a 50mg do colesterol, nós vamos ter uma diminuição consistente, 30 a 40% do risco. Mas é curioso, depois, no segundo ano, continua a diminuir. Portanto, isto é uma terapêutica muito eficaz. E não penso que haja, neste momento, nenhuma dúvida acerca disso. Os efeitos positivos são muito grandes na baixa do colesterol e os efeitos adversos das estatinas são pequenos. Ao contar que a maior parte das pessoas pensa, eles são relativamente modestos. Aliás, há pouco tempo veio um estudo muito interessante que comparou os doentes a fazer um placebo com as estatinas e concluiu-se que muitas daquelas queixas que os doentes têm dos músculos, até nem são das estatinas. Bom, baixar o colesterol parece uma boa ideia. Tudo o resto sendo igual, quem tem o colesterol mais baixo tem tendência a ter menos complicações cardiovasculares. Isto é tudo muito bem, tudo de verdade, exceto quando chegamos às idades mais avançadas. E tal como um bebê não é um homem pequenino, uma pessoa idosa não é um homem grande. O metabolismo, a maneira como o corpo funciona, é diferente quando se é muito pequenininho e quando se é mais idoso. E, nesse sentido, existe um conjunto de estudos olhando exatamente para o nível do colesterol, acima de pessoas 65 anos e depois acima de pessoas 75 anos. E o que nós verificamos, e saiu agora há muito pouco tempo um ensaio clínico num jornal chamado Jame Interno Medicine, em 3 mil doentes foram divididos, de idades superiores a 65 anos, foram divididos em dois grupos, a um demos a tal prava estatina de 40 miligramas e verificou-se que se baixou o colesterol significativamente. Mas quando ao fim de 6 anos fomos olhar para a mortalidade global, isto é, a morte provocada pelas partes cardiovasculares, não havia diferença nos doentes acima de 65 anos. Ou seja, baixar aquele colesterol ou não, não tinha qualquer impacto. Mas mais interessante que isso, nos doentes acima de 75 anos, havia um efeito negativo. As pessoas tinham o colesterol mais baixo, morriam mais. Isto tem explicações fisiológicas, que não são para aqui chamadas agora, mas é lógico pensar disto. E, portanto, a mensagem deste nosso vídeo de hoje é, no fundo, dizer que quando atingimos uma certa idade, 70 a 75 anos, vemos controlar os fatores de risco de uma maneira muito cuidadosa. E, no fundo, vem justificar a ideia de que, permita uma expressão afetiva, nós com os velhotes temos de ter cuidado, tratá-los com sensatez e com paninhos quentes. E deixámos de ter uma abordagem agressiva do face dos riscos, que, no fundo, lhes vão fazer mais mal do bem se forem baixos. Eu devo dizer que a mesma coisa acontece para a hipertensão arterial e a mesma coisa acontece para o açúcar no sangue. Portanto, aqui a mensagem é com acima de 75 anos temos de ter cuidado, temos de ser muito muito cuidadosa tais doentes. Não vamos tentar fazer coisas que aos 40 anos fariam todo sentido, mas que a esta idade não faz. E hoje já existem muitos estudos que demonstram consistentemente este efeito negativo de uma terapêutica muito agressiva nos doentes desta idade.